Saiu o calendário da GT Sprint Race, que vai correr junto com as feras da Copa Truck. Serão nove etapas. Confira datas e praças. A organização da GT Sprint Race confirmou o calendário da temporada 2021, que terá uma novidade. Das nove etapas previstas, sete delas serão realizadas em conjunto com outro grande evento automobilístico, a Copa Truck. As duas etapas que não foram contempladas pela parceria foram a de abertura e a penúltima. A décima edição da GT Sprint Race seguirá o modelo consagrado dos últimos anos, repletos de novos atrativos. Entre esses atrativos, estão a nova pista mineira de Potenza, na região de Juiz de Fora, Minas Gerais, e o retorno ao Circuito Gaúcho de Tarumã. A garantia de muita velocidade e emoção, componentes que acompanham a categoria desde a sua fundação em 2012. Serão seis etapas do Campeonato Brasil e três para o torneio da Special Edition, com os pilotos acelerando em duplas ou trios. A primeira etapa do Campeonato vai acontecer no Autódromo Velotitá, em Mogi, Guaçu, São Paulo, no dia 14 de março. As corridas finais estão previstas para o Autódromo Internacional de Curitiba, em 5 de dezembro. Além destes circuitos, a GT Sprint Race terá etapas em Goiânia, Interlagos, Cascavel, Juiz de Fora e Tarumã. Devido à pandemia da Covid-19, a organização do Campeonato está em tratativas constantes com autoridades locais das praças de cada etapa, para que as mesmas sejam realizadas dentro das normas sanitárias. Os eventos serão realizados com todos os mais rígidos protocolos de biossegurança obedecidos, enquanto não houver ampla vacinação, que possa permitir o livre acesso de imprensa e do público. Entre a primeira e a nona etapas, além dos finais de semana com a Copa Truck, as disputas contarão também com a realização da Copa HB20. As emoções das etapas serão transmitidas pela TV, além das páginas oficiais do evento nas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti